Olá a todos, eu sou Eugênia Silveira, acadêmica de medicina da Universidade de Fortaleza, a Unifor, e estou aqui hoje para apresentar o nosso trabalho, Enfrentamento da Obesidade Infantil, Intervenções no Contexto da Atenção Primária à Saúde. A obesidade infantil é uma doença crônica e multifatorial, sendo caracterizada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como um problema de saúde pública. No Brasil, 3 a cada 10 crianças na faixa etária de 5 a 9 anos de idade estão acima do peso, de forma que em 2030 o nosso país ocupará a quinta posição no ranking global, de acordo com o Atlas Mundial de Obesidade. Atrelado a isso, existem crescentes índices de manutenção da obesidade na adolescência e na idade adulta, acarretando maiores riscos para alterações metabólicas, além de afetar de forma negativa o desenvolvimento social e pessoal dessa população. A equipe multidisciplinar da Atenção Primária à Saúde, APS, é necessária nesse contexto para orientar acerca da prevenção e realizar medidas para controle do quadro, trabalhando principalmente em conjunto com os núcleos familiares. O objetivo do nosso trabalho foi analisar as contribuições da equipe da Atenção Primária à Saúde no enfrentamento da obesidade infantil. Quanto à metodologia, foi realizado uma revisão de literatura com 12 artigos, no período de 2009 a 2022, em português, espanhol e inglês, nas bases de dados Cielo, PubMed e Eusefie, com os descritores Obesidade Infantil e Atenção Primária à Saúde. Com relação aos resultados, nós vimos que associada à obesidade, existem crescentes índices de dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes e agravos osteoarticulares que acometem essa população infantil. Além disso, a questão da obesidade é bastante prejudicial para a saúde mental dessa população, porque elenca fatores como baixa autoestima, isolamento social, queda do rendimento escolar e o desenvolvimento de novos transtornos alimentares nessa população. Para o enfrentamento desse quadro, é fundamental o acompanhamento, desde os primeiros meses de vida, durante as consultas de pericultura, por exemplo, por parte da equipe multidisciplinar da Atenção Primária à Saúde, de forma a estimular o aleitamento materno exclusivo, uma correta introdução alimentar e a longitudinalidade no cuidado com essa população, por meio do estímulo à atividade física e a promoção de saúde nas escolas, de forma a criar e a fomentar uma cultura e uma conscientização de uma melhor e maior socialização, com acolhimento integral das crianças com obesidade. A intervenção dos profissionais da APS também deve ser feita no ambiente familiar, por ser a família o centro do cuidado com a criança. O enfoque principal precisa ser na mudança de hábitos da família como um todo, e também uma conscientização acerca de uma rotina saudável para todos. Quanto à conclusão, cabe à equipe multidisciplinar de Atenção Primária à Saúde fomentar a prevenção, o diagnóstico precoce e a intervenção preliminar quanto à obesidade infantil, de forma a realizar promoções de saúde que priorizem ações intersetoriais, primordialmente com as escolas e as famílias, para romper com uma rotina de má alimentação e sedentarismo, melhorando a saúde física e mental dessa população e erradicando a obesidade infantil. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.